O que eu vi, Sabino? O que eu vi, Mayara? Na verdade, o professor usou esse livro aqui porque tem gravitação. E aí, o livro do Harding tem essa divisão feia, bota a gravitação separada da mecânica, o que é errado. Na verdade, a gravitação tinha que ficar em mecânica, senão ele vai ser muito maior do que o Jair. E esse daqui é muito menor do que o Jair, entendeu? Ele nem cita aqui, ele bota homens e termos de branca, mas existe um capítulozinho que vai ser subfluidos. Esse é o 2. Esse é o 2. E fluidos, na verdade, é o que eles chamam de hidrodinâmico, hidroestática. Mas ele vai falar com o fim de hidrodinâmico também. Então, o que vamos fazer, basicamente, vai ser isso, assim. Eu estou dando uma olhada, veja, eu estou aqui pensando como vai ser a divisão da prova. Basicamente, a gente tem, um, dois, três, quatro, sendo que esses quatro são dois capítulos sobre onda. Então, esses quatro, esses quatro, primeiro, até esses quatro capítulos aqui que eu estou marcando, fluidos, fluidos, oscilações e ondas, vão ser o do botão 1, entendeu? Aquele que vocês vão tem que ler, fazer um resumo, um, um, enfim, um fichamento. E esses três últimos, que é a temperatura, calor, a primeira linha ali é a termodinâmica, a TV é a cinética dos gases, entupir, a segunda linha é a termodinâmica. Cara, essa é a condição, né? Tipo assim, esse aqui está completamente impudante, entendeu? Ele está falando a mesma coisa, só que com um nome diferente. Oi, professor, eu digo, esse aqui é o rádio. Esse é o rádio. Esse é o rádio. Ah, tá. Tá bom? Mas dá para estudar muito alemão antigo? Olha, o que acontece é os exercícios. É. Entendeu? É. É. O que você tem que te dar são os exercícios que caem, que eu vou estar fazendo. Entendeu? Então, se você confiar com alguém, o que importa é você saber os exercícios certos. Ah. Só isso que importa. Que, na prova, o que vai cair vai ser os exercícios que eu faço em sala. Entendeu? Mas isso vai ser só no segundo bloco das aulas. E tem bastante dentro da biblioteca? Chegou bastante? Olha, até que tem. Até que tem lá, sim. Ah, mas qual é a edição? Não é a edição, não é a capa verdinha. Volume 2? Volume 2, isso. Ah, tá bom. A nova edição é a capa verdinha. Tá bom? Então, já estou mais ou menos entendendo como é que vai ser a coisa. Agora, eu não sei, o Maiara, ele deu calor, é isso? Ele deu outras? Professor, eu vou trazer. É mais fácil. Vê pelo meu caderno. Porque aí eu posso usar um pouquinho de minhas coisas. E no meu caderno já vai estar certinho lá esse exercício. Tá. Só para me situar o que ele deu e o que ele não deu, tá bom? Não, tá atrás do seminal. Tá bom. Valeu. Olha, a definição de fluido, você pode pensar que o fluido seria como se fosse um meio termo entre o gás, né? E o meio termo entre o gás e o sólido. É, geralmente, geralmente, qual que é a definição? Qual que é a definição de gás? O gás, ele é, o gás precisa ser contido numa certa região. Alguma coisa tem que entender, porque ele tem essa propriedade de estar se expandindo, né? Se eu abrir aqui no meu perfume, em, sei lá, em um segundo, você vai estar sentindo esse cheiro, né? E tem esse poder de dispersão. Só que essa dispersão acontece em todos os lados. O sólido, basicamente, eu posso definir o sólido como uma rede cristalina. Estou criando o exemplo mais básico de sólido. E a rede cristalina tem essa propriedade. O mais que você faça força em ambas as direções, ela se aguenta, ela se sustenta, né? O sólido, isso não quer dizer que seja rígido. Ela pode ter uma certa flexibilidade, mas ela não vai, vamos dizer assim, ela não vai quebrar com tanta flexibilidade assim. Agora, o fluido tem dentro da sua definição, na verdade, está mais ligado com as suas propriedades. Uma delas é a propriedade de cisalhamento. Fluido. O que é a propriedade de cisalhamento? Basicamente, você pode modelar mais ou menos o que é um fluido. Imagina que eu, imagina que você coloque vários, várias caixas, uma em cima da outra. Tudo bem? Só que essas caixas, eu tenho que ter um papelão que ele é bem liso. Ele não tem muito atrito. Quando você vai colocando uma, duas, três caixas, elas ficam bem firmes na posição em pé assim. Mas, à medida que você vai colocando mais e mais caixas, fica difícil você conseguir equilibrar elas, porque elas começam a escorregar para os lados. O cisalhamento é essa propriedade de você digilizar para os lados. Se eu derramo um fluido aqui, o que vocês vão observar é exatamente isso. Os fluidos, eles vão se expandir, mas vão se expandir sempre para os lados. Isso que a gente chama de propriedade de cisalhamento. Isso aqui é mais ou menos desenhado da seguinte maneira. Você tem um fluido, vamos supor que ele está nesse formato retangular, entendeu? À medida que ele vai se expandindo, você vai observar ele fazendo esse tipo de coisa. Ele vai se expandindo para os lados, até se tornar uma coisa cada vez mais... Entende o que está acontecendo? O fluido estava no certo recipiente e ele começa a escorregar dos lados. Ou seja, ele não se mantém nas laterais. Você precisa ter um recipiente que mantém ele nas laterais. Tudo bem? Essa é a propriedade de cisalhamento ou você pode botar escoamento. Você vai lembrar como seria choque? Choque? É. Porque em biologia que a gente escreve o cisalhamento é tipo choque entre os lados e o choque. Por exemplo, quando a gente centrifuga alguma coisa, pode ser só uma. A gente centrifuga, quando ela se colide, isso não seria a nossa cisalhamento? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando o fluido se cisale, escoa, você está quebrando a tensão superficial dele. Entendeu? Porque ele poderia estar espegando. Eu não sei se a gente está usando o mesmo significado da palavra. Entendeu? Porque o que acontece? Finge isso aqui como se fosse uma gota. Eu sei que é gota não é canular, mas... Finge isso aqui como se fosse uma gota. Entendeu? A gota só mantém o seu formato devido à tensão superficial da água. A água tem uma propriedade de tentar para cada moleque um e um para o outro. que é como se fosse cada um de nós darmos as mãos e tentar manter o formato original, que é esse formato esférico. Chega um momento em que a própria cavidade faz peso sobre a molécula, aí a molécula não consegue mais se segurar e a escurrar dos lados. Quebrar a tensão superficial da água. Entendeu? E isso aí vem... E isso aí vem... A tensão superficial da água. Esses elementos. Só que tem um monte cristal. É... Se você teve... Ele tem uma propriedade que é incompencível, 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 incompencível. Eu ia botar incompencível, uma pessoa que é incompencível, que não dá para compreender. Agora, eu quis falar a palavra incompencível, eu acho que não exerce minha expressão. O que é essa propriedade de ser incompencível? Significa o seguinte, se você tentar colocar um líquido dentro de um recipiente, esse líquido daqui, e você tentar, sei lá, tomar uma tampa, comprimir esse líquido, ou seja, tentar fazer com que o volume inicial desse líquido passe a ser menor, você, por definição, não vai conseguir. Em verdade, o que acontece não é bem assim. Todo líquido tem uma pequena capacidade de circunir, diminui seu volume inicial, mas isso aí é relevante. Para o tristático, a gente fala que é incompreensível, semelhante ao sólido. Por mais que eu faça pressão, esse sólido pode muito bem transferir essa pressão. Entendeu? Só que o volume original dele permanece meio. A gente supõe que o sólido não quebe, entendeu? Da mesma maneira que a gente supõe que o recipiente não quebe.